O governador José Ivo Sartori deu boas-vindas e desejou sucesso ao novo consul-geral da Alemanha em Porto Alegre, Thomas Schmidt, em audiência no Palácio Piratini. O diplomata fez a sua primeira visita oficial ao chefe do Poder Executivo depois de assumir o posto em setembro, em substituição a Stefan Traumann, que ocupou o cargo durante cinco anos. O consulado-geral em Porto Alegre é a representação oficial da Alemanha junto aos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Só que aqui estamos trabalhando ao nível das empresas, das ONGs, do cidadão, no nível cultural, linguístico, porque para a gente é importante o papel do alemão nas escolas, nas universidades para dar às crianças e à nova geração a possibilidade de viajar, de aprender, de trabalhar em outros países como a Alemanha e vice-versa, porque tem muitos alemães aqui.